Estamos de volta e agora eu vou trazer para vocês os melhores momentos que rolaram nesse lugar. Bom, gente, o lugar é encantador e eu estou aqui com um casal de proprietários, o Veg e a Silmara. E, nossa, estou encantada. Parabéns, que lugar maravilhoso. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Silmara, ele falou que ela que é a marqueteira, gente. Fala, conta para o pessoal qual foi a inspiração. Bom, Vila Toscana. Bom, Vila Toscana, eu e o Veg a gente foi para Toscana e a gente achou muito romântico, um lugar muito maravilhoso. Então, é que veio toda a inspiração de Vila Toscana, né? A gente quer voltar. Então, a gente falou, já que a gente vai começar essa nova estrada, vamos colocar o nome de um lugar que remeta amor, que remeta, como se diz, casal. Então, por isso que a gente pensou Vila Toscana. E esse lugar aqui foi uma chácara de família agora. Vocês resolveram, nesse momento, empreender nesse segmento agora? Sim, na verdade, aqui a gente tinha algumas opções. Uma delas era se desfazer do imóvel, mas ele tem um valor sentimental muito grande para a gente. Aqui a gente criou nossas quatro filhas, aqui a gente curtiu muito os nossos netos, né? Temos cinco netos e quando nós nos casamos, a gente veio para cá e era um terreno. A gente plantou cada pé de fruta desse lugar, cada flor. A gente curtiu as primeiras frutas, os animais que a gente criava aqui. Então, a gente tem realmente um apego emocional, um apego de amor. Então, a gente falou, de vez de vender, por que a gente não reparte, né? O nosso cantinho de amor com outras pessoas? Então, isso é o objetivo, né? Saber que hoje outras pessoas podem estar realizando sonhos num lugar que é tão especial para nós. E Silmara, tem um detalhe que eu fiquei sabendo por uma das cerimonialistas, que vocês vão fazer um localzinho para pôr os cadeados. Sim, sim, isso. Todo casal que casar aqui, ele vai ganhar um kit, um presente, vai ser presenteado. E um dos presentes é um cadeado, que está o nome do casal e a data do casamento. No dia da cerimônia, vai ser entregue e eles vão fazer lá a cerimônia de trancar o cadeado, né? É um lugar de carinho, de amor, de casamentos, mas também vocês têm intenção de fazer eventos corporativos. Isso mesmo. Está à disposição para isso, eventos corporativos, né? E todo tipo de festa, né? Está disponível aqui. É um local que tem aqui disponível para 450 pessoas sentadas, né? Podendo ter um evento até de 800 pessoas. Então, é mais um espaço. É mais um espaço disponível para Indaiatuba. Agora que tem um carinho especial, Silmara, para as noivinhas, tem, não? Ah, sim, né? Tem um carinho especial para a noiva, realizar esse sonho, né? A gente realmente, o que a gente quer é transmitir segurança para quem vem casar aqui e ela realmente realizar o sonho dela, sair daqui atendida, né? Ter um espaço bonito, um espaço organizado para que ela, no final, esteja feliz, né? E tenha lembranças maravilhosas. E tem um espaço de noiva. Vocês prepararam também um espaço para que ela venha e se arrume, se retoxinar? Sim, tem um camarim, né? Um camarim VIP ali, entendeu? Então, depois a gente vai lá, né? Preparado para ela relaxar, né? Colocar também os presentes dela, as coisas pessoais. Então, assim, realmente é preparado, né? Está todo preparado ali para atender bem, né? O cliente que vem aqui no espaço. Hoje vocês estão fazendo um evento onde vocês estão trazendo fornecedores para que esses eventos sejam feitos. Isso mesmo. Esse evento de hoje é especificamente para os fornecedores, né? Para eles que possam conhecer o espaço, verificar as possibilidades, de que eles estão trazendo. ... Fala um pouquinho de tudo aquilo que vocês fizeram para montar esse espaço maravilhoso. É um espaço todo climatizado, a gente trabalhou muito principalmente ter uma boa cozinha, quando você vai verificar, todo o espaço foi muito bem pensado, não foi uma casa que a gente adaptou, a gente realmente criou um espaço com tudo que a gente gostaria que tivesse no evento. E a gente também tem muito know-how de evento, fizemos muitos eventos por longos anos, então isso trouxe todo esse know-how. Também investimos muito na tecnologia, aqui hoje, para você ter ideia, esse espaço consegue atender 700 pessoas ao mesmo tempo na internet, podemos fazer live, entendeu? Então, assim, é possível do noivo passar a festa ao vivo, de ter um evento aqui e ser passado numa live ao vivo, porque investimos bastante tecnologia, uma internet com potência, entendeu? Então, teve um investimento muito grande. Bom, então agora as noivinhas já sabem aonde vir para passar o seu dia, o seu sonho dourado. Ao casal, desejo todo sucesso, aliás, já é, né? Já é um sucesso e espero voltar aqui várias vezes para todos os eventos. Muito obrigada, viu? Também é um prazer estar aqui com vocês, divirta-se, curte cada cantinho, né? E espero que você venha em muitos casamentos e eventos aqui no Vila Toscana, né? Também espero, Silvara. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês, tá? A gente está aqui disponível para... pode agendar com a gente, venha conhecer o local que é maravilhoso. Obrigada. De tudo de eventos, de verdade. E foi a convite dela que nós viemos aqui nesse lugar maravilhoso, Dri, que coisa linda. Lindo, não é, o salão? Obrigada, viu, pela presença. Obrigada, TV Sol, sempre com a gente. Obrigada. Adriana, conta um pouquinho dos detalhes desse casal tão simpático, que realizou o sonho, que vai realizar o sonho de várias noivinhas por aí. Sim, eles são muitos festeiros, eles têm eventos neles, embora não são da área de eventos, mas gostam de fazer. E fizeram aqui com muito carinho, com bastante itens que nós, profissionais de eventos, buscamos, precisamos. Eu tenho certeza que para os profissionais de eventos, aqui está impecável. E para os noivos, então, todo carinho será destinado a eles, né? Bom, com certeza. Tu que já conhece, que fica sempre por trás dos bastidores, na organização de eventos, tu sabe da importância de vários itens, né? E aqui, realmente, tu ressaltasse agora há pouco, num papo, né, que nós tivemos vários detalhes, né, que eles montaram para recepcionar o fornecedor. Sim, exatamente. Foi feito para receber eventos corporativos, eventos sociais, aniversários, shows, pequenos shows, né? Foi feito com esse olhar de eventos, olhar para quem precisa mesmo, foi com esse olhar para o evento, para ser a realização de um sonho, né? Porque alguns eventos para as pessoas, como o casamento, é a realização de um sonho, é o único. Então, não pode haver falha naquele dia, né? Sem dúvida, uma festa de 15 anos ficaria maravilhosa aqui. E, realmente, a gente percebe nos detalhes. Sim, sim. E eu espero que quem venha, quem participe, quem sejam os convidados que venham aqui, se sintam privilegiados, se gostem daqui e vem, vem, vem nos ver, vem conhecer o Vila Toscana. E, realmente, a gente percebe nos detalhes. Semana que vem tem mais. Tem mais evento, tem mais festa. E eu espero por vocês. Ah, quero agradecer a Vitalis, que produz o meu cabelo. E espero vocês a semana que vem. Tchau, tchau.